Música Pra vocês terem uma noção, olha só que coisa maluca, de tão desinteresse às vezes e o homem ele é tão traído que esses dias eu coloquei, olha só irmãos, eu tenho uma blusa em casa que ela tem 4 anos de vida, tá? Vai entrar nessa? Ah, não, vou. Vai entrar nessa, beleza. Tá pensando o quê? Certo. Eu coloquei uma blusa, tem uns 15 dias atrás, ela tem 4 anos de existência, a blusa. 4 anos. É que você tá contando com o tempo de fabricação. Sai com a blusa lá, tal, ele olhou e falou assim, nossa, tá gastando, hein, blusa nova. É que era muito linda a blusa, eu falei, nossa, tá zeradinha, hein. Irmãos, 4 anos a blusa tem. Aí, ó, falou a voz da sabedoria, é que ela deu uma customizada. É isso, ela colocou um negócio, os adereços, assim, ó. Aí eu coloquei um sapato, tal, isso aqui, e falei, nossa, hein, tá gastando, hein, novo sapato. Esse sapato tem 2 anos, Léo, foi você que me deu. Também ela tem uns 20 pares, ela tem uns 25 pares. E o pior é que era ele que tinha me dado o sapato, irmão. Pra você ver, como os irmãos, eu sei que não é de propósito, tá. Não estamos aqui, assim, dizendo, não, os irmãos não prestam. Nós sabemos, e pior que nós, mulheres, sabemos que não é de propósito. É que vocês não têm essa coisa com os sapatos, com as bolsas, que nós temos. Tchau, diga-se de passagem, né, enquanto ela tem 25 pares, eu tenho um preto, um marrom e um tênis. Acabou. É que nós ficamos, temos que caprichar, né, irmãos, pra ficar bonita pros maridos, né. A gente gosta de tudo combinandinho, não é. O marrom não combina com o verde, tem que ter tudo combinandinho, né. Então, queridos, procurem tomar esse cuidado. Não sejam sozinhos dentro do seu casamento. Não tragam a solidão. Não sejam individualizados. Não fiquem incômodos diferentes. A mulher na cozinha sozinha se matando com um quilo de louça. E você no sofá tranquilo, sossegado. Levanta. Faça essa mulher feliz. Chega lindo saltitante e fala, quer que eu seco a louça pra você? Eita. E mulher não responda assim, que bicho te mordeu. Não. Diga claro, meu amor. E depois que você terminar de secar, eu ainda vou lhe dar um beijinho. Eu sou daqueles que é dando que se recebe, né. Você percebeu que eu tô lavando mais louça ultimamente. Eu percebi. Vem comigo, irmão. Tá fazendo a barba todo dia. Vem comigo. Coisa que ele não fazia era até passar perfume. Tá passando. Ah, como assim, irmão? Pra dormir. Ah, tá. Próximo. Vamos lá. Agora é hora boa. Aleluia. Vamos que vamos. Estão todos vivos? Glória a Deus. Não, não vou acelerar não. Vamos até meia-noite. Glória a Deus por isso. Provérbio 5, 18 e 19 diz assim, ó. Seja bendita a sua fonte. Tenha prazer com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa. Corsa graciosa. Que os senhos de sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. Aleluia. É por isso que eu amo a Bíblia. É por isso que eu amo a Bíblia. Ela completa. Ela fala tudo. Queridos, é óbvio, claro e evidente. Você não vai chamar a tua esposa de gazela. Ô, gazela, chega aí. Você não vai fazer isso. Não vai chamar ela de cor. Não, 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 não. Aqui, né? É só pra dar a dica, entendeu? Mas não vai chamar de fofinha também não, viu? Não, fofinha não. Docinho, minha cheirosa, minha nega. Sei lá. Mas gazela eu acho que não vai ser legal, não. Acho que pode dar o efeito contrário. Como é que é, irmão? Você tá me chamando o quê? Até entender que explicar que é lá do livro de provérbios não vai dar certo. Mas, querido, o que a gente quer dizer aqui? Eu lembro que na palestra anterior a gente falou sobre a alegria, né? A questão de ter uma vida sexual alegre e tal. Porque por mais que algumas igrejas, às vezes, não é que proíbam, mas não falam sobre isso. E é algo tão importante na vida do casal, do relacionamento, que às vezes as pessoas se passam desapercebido. E eu lembro que a gente comentou também que a área financeira e sexual estão entre os top 5 dos maiores problemas apontados pelos maridos. A área financeira e a área sexual estão destruindo. Mas, às vezes, por um excesso de religiosidade de alguns comandantes aí de igrejas, não, 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 isso daí é pra vocês resolverem na sua casa. Ou isso daí é pra vocês falarem em outro momento. Ah, isso daqui é pra falar não sei o quê. Não, queridos. A gente tá na igreja, a gente tá pra aprender as coisas do céu. Vem falar pra mim que isso aqui não é de Deus. Me prova que falar de amor, de sexo, de cumplicidade, de entendimento, não é de Deus. Como não? Até porque, se não fosse, eu não estaria na Bíblia. Só que a gente é meio receoso de falar. Tem alguns pudores. Graças a Deus que a igreja tá evoluindo muito nisso. Até pelos pregadores que a gente ouve por aí. Mas era um negócio que era muito fechado. E quando você começa a aprofundar nesse assunto, sabendo que isso é necessário para uma boa comunhão, para uma vida saudável, as pessoas se blindam nisso. Então, em nome de Jesus, glória a Deus, que hoje eu vou falar, tá? E se de repente ofender, não ofender não, se constranger, se você fizer uma cara de que, normal, ninguém vai entender nada. Você continua assim, só não dá goela. Entendeu? Se dá goela, é contigo. Mas é necessário. Até porque, teve maridos que nos encontram. Além das palestras, a gente tem casais que nos procuram de forma individual. E se tiver alguém aqui, só entrar em contato com a gente, que a gente faz um delivery até a tua casa lá. E a gente conversando individual, tal, o casal se expôs e abriu, falou que já não tinha mais vida, uma vida sexual ativa e coisa e tal. Aí a gente vai em cima dos versículos, que o seu corpo não pertence mais a você, mas sim ao seu marido. E o corpo do seu marido pertence à sua esposa. E a gente explica isso com base bíblica. Não é com base no que eu acho. Porque o que eu acho é pra mim e pra ela. Jamais vou aconselhar alguém com base na minha percepção. Porque eu tenho coisas que pra mim são tranquilas, e de repente pro outro é um escândalo. Então assim, vamos na Bíblia. Na Bíblia diz isso daqui, ó. É um mandamento. Você tem que fazer com o teu marido sim. A Bíblia nos ensina que tem um período que você tira pra oração. Você tem que tirar pra oração. Mas desde que haja o quê? Uma afinidade e um acordo. Não, não, não. Tem mulher que fala assim, não, a gente vai tirar um período pra oração de dois anos, tá? E depois a gente volta de novo. Como é que é? Dois anos? Oi? Não, dois anos não dá. Que tal dois dias? Não, dois dias também não dá. Então sempre vão ter esses extremos. Salvo algumas mulheres que são vulcão puro, lá do Himalaya. Himalaya tem vulcão? Sei lá, Himalaya. Tá vendo, né? A Ruth e o Iktudo. Onde é que eu tava? Vulcão do Himalaya. Mas tem outras que a maioria a gente sabe que é. A maioria não tem o mesmo furor, o mesmo desejo sexual e frequência que o homem tem. Ok. Mas precisa ter acordo, queridos. Gente, gente, mulheres, a gente se contenta com tão pouco. O que o homem tem o mesmo?